E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30 é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você que acompanha a gente nesses quatro anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge de Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses quatro anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Vou botar uma peça aqui e virei. Confirmar a colocação da peça. Aí eu vou colocar um carinha meu na estrada para pontuar, sacou? Ele vai ficar ali até essa estrada ser fechada. Ou por um castelo ou por uma bifurcação, entendeu? Você pode marcar o jogo de forma tipo a botar a estrada junto com outra pessoa, mas você não pode botar ao mesmo tempo. Se você pegar uma estrada e botar agora ali no Fabrício, a estrada vai ser dele. Você não consegue botar. Agora, se você botar em outro quadrado, botar o teu meeple e depois juntar as duas estradas, os dois pontuam. Minto, 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 minto. Vai pontuar quem tiver mais meeple na estrada. É, eu coloco a peça e depois o meeple. É, aí você confirma a colocação, aí você escolhe botar o meeple ou não. Entendi. A gente tem uma peça por rodada. Não, a gente só tem essas peças. Ah, a peça para colocar é uma. É só a primeira. É, o meeple ele é só, ele é o que você tem. Se você usar todos eles, você não botar mais para pontuar. Isso, girar. Beleza, primeira vou indo para prender, beleza. Aí encaixa esse. Isso aí, show. Agora escolhe botar. Um meeple ou não. Aí, a minha dica que eu vou te dar é tu botar no castelo, porque o castelo pode te dar mais ponta, entendeu? Aí tu bota na bolinha, isso, dentro do castelo, isso aí. Sim. Como é que gira o tile? Quando você coloca, vai aparecer. Quando você colocar, vai aparecer uma rodinha para tu clicar e rodar. Ok. Ah, beleza. E confirma como? Entenda. Lá em cima. Lá em cima tem um botãozinho de confirmar. Beleza, beleza, beleza. E aí, tá vendo o que eu fiz ali, Rafa? Eu coloquei no ladinho e coloquei o meu dentro do castelo, tá vendo? O preto. Ah, e o castelo tá, esse castelo aí tá ameaçando ser grande. É, se entrar uma outra peça de castelo ali, é bem provável que ele fique grande. Você sempre já sabe a peça que você vai botar, tá? Você tá sempre vendo a sua próxima peça. É, ali em cima ele te mostra. Vendo aí aqui, vamos lá. É, castelo de dois, pequenininho, ele vale menos pontos, tá? Ele vale um ponto. Ah, beleza. Beleza, vamos nessa. Eu posso escolher não colocar. Aí, tá aqui sem seguidores. É, sem seguidores. É que isso vai acontecer direto. Eu só coloquei dois porque realmente apareceram duas boas oportunidades. Entendeu? Não, você podia ter colocado assim na estrada. Na estrada? É. Ele colocou, por isso que ele ganhou quatro pontos. Ele ganhou dois do castelo e dois da estrada. Mas ele não fechou a estrada? Então ele... Eu não coloquei na estrada. Não, eu não coloquei na estrada, não. Porque eu achei... Não sei. Não, não, não. Tu não colocou na estrada. Tu só colocou ele dentro da casa. Não. Tu só fechou e recebeu de volta. Ganhou os quatro pontos. É, então. Recebeu o que eu falei. É que a estrada, a cidade vale um ponto, vale menos pontos por ser só dois. Porque ela, na verdade, ganha dois pontos por cada táxi. Mas não sei quantos pontos foi o tamanho. Não lembro agora. Mas você podia ter colocado um carinha na estrada. Beleza, beleza, beleza. E a... Tá aprendendo, faz parte. E a... Eu tô com... Vou falar, né? Primeira partida. Depois, se você faz, a gente joga outra mais... Ou com a... Com a igrejinha. A igreja, ela é boa. Ela é o seguinte. Quando você botar ela no tile, você vai ganhar um ponto pra cada tile quando ela fechar. Por exemplo, quando você botar uma no meio, ela vai fechar nove em volta. Aí você ganha a pontuação dela. Ah, entendi. Mas você tem que fazer o contorno inteiro dela. Entendeu? Entendi, entendi. É boa. A... 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 A igreja é boa. É um monastério sem nada, é bom. Porque tu vai ganhar ponto pra cada tile em volta dela. Isso. O problema é só que você conseguir colocar ela. Um lugar bom pra você colocar agora, seria aí do lado do teu castelo, embaixo do verde. Sim, você já tem três espaços ocupados. Você já tem três espaços ocupados em volta, aí é onde ele encaixa, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Aí quando você botar, cuidado que ele vai perguntar se você quer botar na igreja ou se você quer botar no campo, tá? Aí tu bota na igreja que é pra tu poder ganhar o ponto depois no final. Aham, beleza. Isso aí. Cuidado, pô. Clássico, né? Isso. Clássicozão. Bem... Ele tá deixando eu botar na própria estrada? Isso é errado. Não é a própria, Henrique. Tem a bifurcação ali, acabou. Não, não, eu sei, mas ele tava deixando eu botar na minha própria estrada. Não, ele tava piscando. Se você clicar, ele vai falar que não pode. Ah, tá. Porra, Fabrício, podia ter feito a cidade junto, né? Ah, não foi maneiro. Meu. Fui pra baca. Fui pra mamata. Se eu fechar uma estrada onde tem peça minha e sua, a pontuação é pra quem tem mais? Não, libera tudo. Primeiro é que pra quem tem mais, por exemplo, se eu tiver dois mipples e você tiver um, eu ganho o ponto. Mas se a gente tiver, cada um tiver um mipple, os dois ganham o ponto. E libera os mipples todos. Aí, às vezes, você pega assim, você tem um taio ruim, tu pega o taio do amigo e deixa o amigo se fudendo pra... Pra ficar prendendo os mipples dele na estrada, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se você não colocar em uma estrada que tá geral botando, tu pode se fuder. Mais ou menos. A estrada ganha ponto de acordo com a quantidade de taio que ela passa. É o ponto. Então, a estrada não dá muito ponto, não. Depende, cara. Já vi muita gente ganha por estrada. No jogo todo, é pontuação de acordo com a quantidade de taio. Caraca, sou eu, né? Eu tô esperando que você não tenha vocês. Geralmente é quem pergunta. É, cabaço. Dá pra fazer um negócio desse aqui de xadrez, porque ele tem 30 segundos pra jogar. Caraca, caralho. É, tem 2 minutos. Você botou 3. 2 minutos e meio, na verdade. Ah, não. O tempo vai acumulando, né? Ele tem uma regrinha de tempo. É, você tem 2 minutos. Eu acho que você tem 3 minutos pra terminar o jogo inteiro. Nossa. Vai. Vai, não vai. Ah, não. Agora que eu entendi. Quando você joga o jogo pela primeira vez, com uma pessoa que já jogou, ele te dá mais tempo pra você jogar do que a pessoa que já tá acostumada com o jogo. Interessante. O Rafa, assim, assim, fica difícil. Aí ficou mais difícil ainda. Nossa. Ai, vamos lá. Pontinho pro Fabrício, de boa. Qual é a pontuação do campo? Eu não perguntei. O campo também é um ponto por cada time. De um local fechado. De um local fechado. O que dá mais ponto no jogo é a cidade. Ela dá 2 pontos pra cada tile. Só que pra cada tile que tiver um escudo, ela dá mais 1 ponto. E se a cidade for maior do que 2 tiles, que é o que você fez aqui embaixo, ela dá mais 1 ponto, se eu não me engano. Entendi, entendi. Beleza. Na partida a gente toma aquela sorrinha pra prender, depois já fica safa. Forma o caráter, né? É tu, Fabrício? É. Aqui não pode. Tem uma outra dica aqui, Rafa, que eu vi que vocês estavam jogando o King Domino. E aqui você também tem que contar a peça, tá? Por exemplo, você botou um castelo com uma estrada, do lado de uma estrada. Você conseguir uma peça que encaixe naquela estrada, que fecha o teu castelo, às vezes é difícil. Entendi, entendi. Entendeu? É, realmente joguei ele, mas... Não, é umas pegadinhas que eu já sei, o Fabrício já sabe. Você não saberia porque tá jogando pela primeira vez. É, o King Domino já fazia um tempinho que eu não jogava. Eu até já joguei ele, mas fazia já um tempinho que eu não jogava. Não, a gente compartilhar essa cidade aí com o Fabrício, tá ficando muito grande. Ah, se deu bem. É, essa tua peça aí é boa zona. É pra entrar ali, é onde tá o teu castelo ali, pra fazer a estrada fechar ali, sacou? É, porque eu consegui outra peça dessa, é bem difícil. É bem difícil. Eu joguei muito isso no celular. Quantas peças ou rodadas? Tem 55 cartelas ainda resistentes. Ele diz aqui, ó, são 55 tiles pra entrar ainda. Quando acabar todos os tiles, acabou. Tá bom, beleza. Aí te pontua. Valeu, chefe. É, é bom pra você também, mas aí libera o mipo do Henrique ali, sacou? Que ele vai pegar, porque fecha a cidade dele. Então, mas não foi, foi, foi boa jogada. Não, foi uma excelente jogada, porque conseguir outro tile desse é bem difícil. É, bem difícil. Me quebrou pra minha próxima peça que eu vou colocar, mas mesmo assim eu fico satisfeito. Ou não. Boa jogada essa do campo. Isso. Diz que tem campeonato direto, né, Carcaçone. Pra caralho. A Neiva, que é a apoiadora do canal, ela ganhou a seletiva na cidade dela. É, é verdade. Acho que você não pode botar. Baneiro. Um garoto. Nossa, que seria uma boa. Pra onde aí no Rio Henrique? Eu? Agora eu tô na Estácio. É. Agora eu tô no Estácio. Está de boa aí no Corona? Cara, eu tô bem porque eu não saio de casa, né? Muito. Não tem por que sair de casa tanto. Mas o problema é que eu já sei que no meu prédio aqui tem duas pessoas com suspeita. São dois funcionários públicos e os caras tiveram contato com o pessoal que viajava de fora, entendeu? No aeroporto. Aí eu... Daquela. Suspeita. Mas por enquanto tá tranquilo. Demora. Tinha que ter colocado dentro do ponto. Devia ter fechado a rua. Porra, não acredito que vier essa peça pra mim. E você? De onde, Rafael? Eu sou de Interói, mas... Eu tô morando em Minas. Ah, é? Aonde, Minas? Da cidadezinha, a gente chama Itamonte. Conheço. É. Eu já morei em Minas. É? Olha a peça que vem. Não vai ficar maneiro aqui. É, eu... Eu morava em Maricá. Sou de Interói, né? Mas morava em Maricá. Aí vim novo pra cá, pra Minas, com a minha mãe. Morei um tempo aqui. Aí eu voltei pro Rio pra fazer faculdade de turismo. Pra poder trabalhar aqui com turismo. É, porque Itamonte tem bastante. É aquilo, né? Você cresce. Aí você vê que os sonhos são mais difíceis do que você imagina. Eu tô nova de inglês. Ah, eu sei como é que é. Não acredito nisso. Marlene, não acredito nisso. Mas aí tá tranquilo a cidade. Ou tá... Não, aqui tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Ah, tu pegou outro. Outro desse. Outro. E agora já me desandou aqui. Calma, bota do lado. Bota aqui. Esse teu mipo aqui do meio era pra ter liberado, Fabrício. Por que ele não liberou? Também achei, né? Não, era pra ter liberado. Você fechou. Não tem como continuar ali do lado. Isso pode ser bug do jogo. Ou ele só libera no final, né? Não, a fazenda libera assim que fecha. Pelo menos eu me lembro disso. Eu acho que é no final. Quando chegar no final, vamos dar uma olhada nisso. É, vamos ver. Eu queria não colocar nesse rapaz, não. Vamos começar aquelas cidades absurdas. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Ah, eles iam cagando. Ah, não acredito, cara. Meu Deus do céu. Eu não vou fechar essa porra nunca. Vai fazer a famosa cidade de piroca. O que é isso? Show, Henrique. Esse desenho... Não, esse daqui do Carcaçone é clássico. Nunca viu essa cidade. Ela quase sempre é feita. Show de preconceito. Fabrício tomando strike na Twitch no YouTube. Vai. E dá pra tomar por causa disso, não? Não, não, não. Dá não. Tô zoando. A gente assistindo, hein? Na Twitch? Tem. Esqueci que a gente tava na Twitch. Não, mas pode esquecer. Pode esquecer. Não tem problema não. Ah, eu também tenho que tomar cuidado. Eu tenho uma conta na Twitch. Tem um canal também. Meu canal não é do outro Fabrício que faz porra nenhuma. Eu não faço nada. O Fabrício faz tudo. Aí o meu tem que tomar cuidado pra não tomar strike também. Uhum. Não colocar seguidores, vai. Porra, não acredito. Eu não acredito. A peça que veio pro Rafael era a peça que eu queria pra mim. Mas depois pra fechar também. Fecha não. Falta aquele pedacinho ali. Pedacinho da piroca. Falta lá. O mal do homem é a ganância. Faz aí. O que eu falei. Eu vou te dar um ponto. Mas vou ganhar cinco. Eu te dei um ponto por causa da coisa. Valia mais a pena tu ter dado um ponto pro Fabrício e ter fechado a parte de cima da cidade. Mas aí fecharia? Não. Porque você fecharia aqui em cima. Juntaria a rua e fecharia ali em cima. Depois pra fechar esse lado aqui seria mais fácil pra você do que tá sendo agora. Entendeu? Ah, não acredito. Não acredito. O que vem pra você... Vem pra você as coisas que você queria que fosse pros outros e vai pros outros que você queria que viesse pra você. É a vida, né? Estamos na vida, né? Na vida é a fim. Na vírus é isso aí. Vou ter que ajudar o Fabrício. Vocês devem estar muito puto comigo que eu tô... Os tiles que vocês poderiam usar super bem, eu tô usando super mal da primeira partida. Não, né? Não, não é isso não. Não, não é isso não. Você tá jogando bem. Tá jogando bem. Esse teu tile que tu usou aqui pra fechar a tua cidade foi sensacional. Mas isso na minha mão seria festa, porque fechava o meu orçamento. Festa, né? É. Eu teria colocado ali em cima esse tile, mas... Não, tô ligado. Na cidade ali, pra aumentar a cidade. Mas eu fiquei com medo de... De não vir. Esse tilezinho da beiradinha, tá? Essa beiradinha que fecha a cidade aqui, ele é mais comum do que os outros, tá? Ah, tá, tá. Sou eu. Ih, cara. Não, é você ainda. Sou eu. Tenho que botar aqui ou não colocar. Tem seguidor. Tem aqui. Não botou na cidade? Fechar todas nessa cidade nova? É. Não. Ok. A igreja é quando fecha todos, né? Isso. E volta. Quando fecha todos, me volta. É, aí você fechou, fez nove pontos e voltou pra... Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Uma cidade ali... Bem mole, tinha que ter colocado mesmo. Exatamente. Você deixou um tile pra... Você me deu três pontos agora. Uma cidade pra você. Óbvio, porque eu tava com um tile bom na mão, né? Só por causa disso. Beleza, beleza. Se você não tivesse, podia abrir pro Fabrício, de qualquer forma. É, ou pra ninguém. Daria ficar sorte. Ou azar. Ah, não acredito, cara. Era a peça que veio pra mim. Tô com vontade de dar um suco nessa porra. Deixa eu ver lá no Twitch qual é a peça que veio pra você. É a ponta do castelo sem rua. Não precisa dar a ponta do castelo com rua. Pô, pra você que saiu do com rua. Essa é a jogada mais clássica do Carcaçone. Um binho. Garantir um pontinho. Na verdade, dois, né? Dois. Fecha essa... De uma cidadezinha, essa cidadezinha, essa estradinha. Malditos abutres... Não, cara. Olha isso, velho. Ai, tá de sacanagem. Tu sabe os nomes, né? O mipo que você bota na cidade, ele é chamado de guerreiro. O mipo que você bota na igreja é o padre. O mipo que você bota na terra é o fazendeiro. E o mipo que você bota na estrada é o ladrão. Cada um tem uma posição certinha. Eu vou socar esse Carcaçone. Porque vem várias peças boas, mas a mais humilde que eu quero... Ainda dá a calca o cara. O mipo que já mete oito pontos. Caralho! Fechou ali já. Foi linda essa. Vocês estão me ajudando também, né, pessoal? Não dá pra saber a peça que tá na sua mão. Ai, ai, é minha peça. Puta que pariu. É foda. Vem as peças que é foda. Vem as pecinhas que é de matar. Esse jogo também tem muito de você levantar a bola pro outro cara chegar bicando, né? Direto. Tem, tem. Porra, Fabrício, aí tu também tá de sacanagem. Tamo junto, Henrique. É amigo, pô. Amiguinho, pô. Amigo. Isso que é... Amiguinho, pô. Amiguinho. Pode ficar tranquilo que vai vir aquela de dois beicinhos. Aí tu bota pra fechar o teu e fecha o meu. Porra, tô rindo. Mas veio na mão do Rafa. É, de beicinho de lado. Eu nem erro. Pior que veio. Vai tentar participar, vai, vai ser, vai participar todo mundo. Vai ser. Vai ser. Vai ser a festa, mano. Não sei se é pra ganhar, ganha todo mundo junto, então. Não sei. Ah, tu tava de olho grande porque tu tá com uma peça maneirona, né? Aí tu vai botar ali, né? É, mas eu posso trocar. Só que o mal do homem é a ganância. Bem, agora brilhou. Agora brilhou. Agora brilhou. Aí tu não ajuda, Fabrício. Aí tu não ajuda. Agora brilhou, Mauro. Caralho, 30 da ponte. É foda. É muito cagão. Agora brilhou. É o carro do pão passando na sua rua. Carro do pão mesmo. Eita. Eu batu o caralho, cara. Batu o caralho que senão vai ficar um barulho aqui absurdo. Porra, você escuta? Caralho. 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 Eu tô com fone de ouvido, hein? E o microfone tá onde? Do meu lado. O microfone é daquele que fica no pescoço. Então. Então. Aqui, né? Aqui, mas aqui eles vão me dar uma sacaneada. Eles não vão deixar o bagulho ir pra caralho. Vai, não vai mesmo. Filho, uma despontada. Vai. Vai fechar? Não. Vai fechar porra nenhuma. Caraca. Vou mandar uma boazona agora. Acho que é isso, né? Isso. Vamos ver se é isso. Ou vocês vão rir ou vamos dar as porra. Acho que é isso. Ah, isolou o Fabrício. É, acho que é isso. Obrigado, tá, cara? Muito obrigado. Fico muito feliz com a sua atitude. Essa cidade aqui que a gente tá fazendo é muito difícil fechar. Muito difícil fechar ela. Vai ficar aberta no final do jogo. As cidades abertas, acho que ela pontua no final do jogo. Só a fazenda que não pontua. Pontua. Ele vai fazer um corre ali pra ver quem é que tá. Obrigado. Sou eu. Maculele, sou eu. Eu vou aqui. Estamos escutando ainda? Estamos, estamos, estamos. Beleza, beleza. Aqui eu botei o headset pra carregar aí. Ah, o teu é igual o meu, sem fio. Vai de vez em quando encaixando o saco. É. Ah, o teu é do PS4? É do PS4. Eu tenho o do PS3, o gold alguma coisa. Hum, é. Comprei lá na época que lançou. Aquela primeira versão, aquela, cheio de sacanagem. Sim, sim. É bom, eu gosto dele pra caralho. Eu tô com uma peça aqui, Henrique, tu negociava um preço alto nela. O jogo tinha que ter bribe, cara. Ia ser muito mais divertido. Ele tem um modo de jogo que você fica com sempre três peças na mão, né? Você pode ter três peças na mão e escolher uma pra colocar. Não, mas eu tô falando de ter bribe mesmo. Pra você poder vender. Tipo, essa peça é boa pra tu. Eu boto aqui, tipo, as coisas assim. Fazer. Ia ser interessante. Vê num style pra mim que eu vou te contar. Só pegou style bom, cara. Aham. Mas sem saber usar, né? Essa é a pior. Ah. Por exemplo, por que eu não botei nipo nessa igrejinha ali? Porque eu sou doente. Qual igreja? Nessa aqui? É. Debaixo. Eu acho que você não tinha nipo. Não tinha, tinha. Eu tô sempre com um. Dá dói mesmo. Querendo economizar. Não. Igreja sempre bota. É, é. Agora eu percebi isso, entendeu? Porque igreja você consegue ir. Relativamente rápido e fácil. É, é. Entendeu? Olha lá, Fabrício. Fecha a cidade pra mim. De boa. Ai, ai. Essa mesmo, Fabrício. Bota lá. Maluco. Nem se tu comprar cinco pizzas pra mim. Daquela gostosona lá, Fabrício. Daquele dia lá. Aquela irada, hein? Porra, ali. Porra. Em cima do Benete. Não vou fazer o... O segunda parte do Demis, hein? É mesmo. Aquela parada lá. A pizza que a gente comeu. A pizza lá irada. Irada mesmo. Calma aí, que agora fodeu. Não dá, não dá, não dá, não dá. Aquele dia lá foi dadíssimo. Fomos pra Red, ficamos trocando uma ideia lá no terraço. Um calor do cacete na cidade lá em cima, ventando pra caramba. Fusquinha, né? Fusquinha, né? Fusquinha. Nem jogatina, só trocando uma ideia. Tava aqui no Rio. É, eu tava indo, demorando, quero ainda. Ah, tá. Aí, aí. Aí, foi foda. Aí, fudeu. Pô, essa minha peça de sacanhou, tá de sacanagem. Olha a estrada do lado ali, cara. Fica difícil fechar essa estrada agora com essa peça aí. Sim, eu já fiz isso pensando nisso. Você quer que eu volte pra você poder ganhar, eu volto. Óbvio que eu quero. Pode fazer. Tem aqui, velho. E essa peça, essa peça é dolorosa de ficar. Caralho. A cidade vai fechar? Caralho, bota ali? Bota ou não bota? Não vou botar, não. Vou ser fominha de novo. Caralho, Fabrício. Nadando de braçada, hein? A cidade, a cidade dele fez duas cidades boas. Eu não consigo fechar a minha bolinha esquerda ali pra fechar no pinto. Aquela peça ali é fora. É o que eu te falei. Aquela peça ali que você botou na frente aqui. Já o Castela tinha que ter entrado aqui, cara. Viu outra dessa, é surpresa. Ah, é. Aí eu conseguiria fechar com a outra. Várias peças que passaram na tua mão, tu tinha fechado. Entendi, 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 entendi. É, agora que eu me liguei. Olha lá. Macho. Com 16 tiles sobrando pra fechar essa aí. Precisa de um, dois, três, quatro. Perfeitos tiles pra fechar isso aí. Amigo. Se bem em mim, não. Mas vale a pena mesmo assim pontuar. Ah, estrada inacabada, ele também pontua no final, tá? E a pontuação é um ponto normal. Então, estrada não é perda de tempo você fazer. Tipo, uma estrada longa pra caralho. Só prende o mico, né? Aí dá romance. Eu não consigo colocar nela? Não, porque eu já tô ocupando a estrada. Você tem que botar num tile que você não esteja. Se já tem um cara ocupando a estrada, você não consegue ocupar a estrada de novo, entendeu? Isso acontece na cidade, no campo, em tudo. Caraca, dá ponto pro Henrique e aumenta meu castelo. Vou dar ponto pra mim. Vou dar ponto pra mim. Cadê a opção de dar ponto pro Rafa? Vou dar ponto pra mim. Caralho, que surra. Fora o baile. Mas a cidade do Fabrício aqui ficou muito boa. Caralho. Os mipos do campo, você também pega ele de volta? Se fechar o campo, eu acho que sim. Mas a gente tá em dúvida ainda. Não, só pega no final. Só pega no final. O Fabrício tá com dois presos no campo. Tive que arriscar pra pegar a mipo de volta. Tá certo. Caraca, eu não acredito que não foi essa peça. Caraca, tu pegou todas as monastérias. Todos. Todos os monastérios. Ah, se cacetar. Temos alguém com sorte. De principiante que não sabe usar, né? Não, maluco. Tá bagunçando, pô. Dá pra eu ter mais nove pontos aí, né? Se eu boto o mipo na outra. Mas... Eram duas seguidas. Eu fiquei assustado, velho. Essa estradinha que eu botei não é monastério não, é? Aqui. Você botou um monastério com uma... Com uma estradinha. Uma estradinha, sim. Ah, tá, tá. E a do meio, a igreja. Ah, não. É a mesma coisa. Os dois são monastérios. Aqui tem um taio de monastério que tem estrada. Caralho, quem foi o corno que botou aqui? Aquele Lzinho ali em cima agora, de bobeiro. Eu? Caralho, Henrique. Filho da puta, cara. Não tinha o que fazer, eu fui atrapalhar os outros. Caralho, mano. Que convidou essa porra, mano? Maneirinho o Carcassone pra jogar assim. Gostei, cara. Né? É bom, o joguinho é bom. Clássicozinho. Aham. E, tipo, jogando assim, trocando ideia. Porra, nem atrapalhou muito, Fabrício. Olha a peça. Olha a peça, pessoal. Eu tô vendo outro monastério. Atrapalhou tanto que eu vou... Cara, que vontade de socar, Henrique. A minha carta que veio na minha mão não ia ter problema nenhum pra mim se eu não tivesse botado aquilo lá. Caralho, que raio. E olha que foi sem querer, cara. Porque não tinha ninguém naquele castelo. Não, na verdade, a tua jogada te beneficiou. Minha jogada o quê? Tu me piranhou e eu vou ter que fazer uma jogada agora pra me ajudar e te bombar. Se bem que eu posso fazer de uma outra parada também. Sempre dá pra jogar num canto. Sempre dá. Sempre dá pra dar uma sacanhada. Dez cartelas faltando. Tenso. Porra, é aquela. Eu te ajudo ou eu me ajudo? Eu me ajudo, né? Óbvio. Foda-se você. Vamos lá. Larga aí. Aqui. Mas aí é foda. Com dez cartelas botar nessa porra, eu vou arriscar. Foda-se. Vamos embora. Quando fechar, todas as peças pontuam, tá? Se você botar o monastério e ficar faltando, ele também pontua as peças extras. Só pra você não ficar preocupado com isso. Na verdade, nas extras, né? Acho que foram colocadas em volta. É, todas as peças que encaixaram. O jogo pontua tudo no final. Acho que a única coisa que ele não pontua é fazendo. Que eu não lembro. É bem possível que ele pontue também. Não, ele pontua tudo. É porque, na verdade, você ficar sem pegar de volta o teu Mipo... É, é uma merda. É ficar preso. Eu não pego de volta. Só o que pega de volta é da cidade e estrada, é isso? E do monastério. E o monastério, quando você completa em volta. Ah, entendi. Não vai rolar muito. Não vai rolar muito. Boa, garoto. Te darei seis pontos, rapaz. Boa. Um junto. Estamos chegando. Essa estradinha aqui que eu botei pra você aqui embaixo, já... Foi, é ela mesmo. Foi. E o Fabrício me deu agora. Não tem... A gente não tem nenhuma daquelas estradas absurdas. Não tem nenhuma daquelas estradas absurdas. Caralho, é muito cagando. O nome disso é talento. Concordo e discordo. Porque você não tem como ser talento pelas peças que vai puxando aleatoriamente. O nome disso é talento. Dá teu jeito aí. Corre atrás. Esse aí tu ganhou. Esse aí tá difícil de recuperar. Ou desiste, não. Não, só tem quatro tais. O jogo já vai acabar, porra. Não é da desistência, não. É porque o jogo já vai acabar mesmo. Eita caceta. Ok. Ai, ai. Ai, eu libero do Rafa. O Rafa ganhou. Eu libero o meu carinha. Ele pontuou a estrada. Pontuou a quatro ponta na estrada. É, eu acho que não. Só faltam duas cartelas. Bota. Não pode. Ó, aqui não pode. Caraca, eu tô tomando strike de não pode, não pode, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Seu filho de raparigo. Muito bem. Cara, batucar não vai dar, não vai dar. Ou bota o microfone maneiro aí, ou não vai dar. Ou bota o microfone aí com sensor de descoberto. Se eu botar aqui, o Rafa bagunça aí. Isso, aí mesmo. É a boa. Você vai fazer conta. E aí, lá eu não tenho como pôr. Aqui eu tenho como pôr. Porém aqui. Bota aqui, porque ganha um pontinho. Variável. Caraca, tu pegou todos. Literalmente todos. Variável, né? Porra, uma matinha, Rafa. Uma matinha. Variável. Cara, ganha a matinha. Pena que tu não tem cara pra pontuar. É. Mas tem um picozinho sensacional. Ali mesmo que eu botava. Começa. Boa. Mandou benzão. Quis arriscar. Boas peças de vocês, irmão. Boas peças, irmão. Agora é minha última. Eu já botei e agora não tem mais não. Porque aqui só vocês dois jogam, acho. É. Eu não jogo mais. Nada com isso aqui. Agora eu vou começar a botar o seu chão. Agora ele vai pontuar tudo, Rafa. É. Que surra. Presta atenção na pontuação do terreno. Ah, que surra. Porra, Rafa. Tá vendo? Tudo no jogo ele vai pontuar. Tudo. Desculpa aí, hein. É isso. Ele... Ainda fiquei sem o botinho. Ele vai somando coisas. Você. Tem um novo troféu. Pô, liradinho, cara. Bom, né, cara? Tem uma galera que não joga. Não sei porquê. Gostoso. Eu gosto. O problema do Carcaçone pra mim é que, assim, ele... Eu ainda fiquei atrás do Rafa. Jogou bem. Talvez não. Porra, vocês foram me ajudando, né, galera? Uma das coisas que acontecem na Carcaçone... Se liga aí, rapaziada. Acabou aqui a partidinha de Carcaçone. Quem ganhou? É que ele... Quem bagunça? Saiu. Ele é muito ruim, entendeu? Vamos jogar seguro. Sem estresse. Sem preocupação. Só vamos.